This is the rhythm of the night The night Oh yeah Buenos dias Aqui está mi casa Aqui está mi mare E aqui para os eventos de camarote Não é frio, lá em plata Agora esta é minha casa É casa de casero Esta era minha casa É minha casa É minha casa Comprei ontem E vou fazer a caminhada Buenos dias